Bom dia pessoal Estamos aqui direto da terra da polenta Venda nova do imigrante Vou levar vocês de carona comigo até Ibatiba E depois Iuna Aqui na região do sul do Espírito Santo A gente vai estar fazendo algumas atividades ali naquela região Vou levar vocês de carona comigo Beleza? Hoje o dia está bem quente 9h50 da manhã Está por volta de 25 graus Aqui em Venda Nova O trânsito hoje está tranquilo Pessoal do Carnaval de Mineiro Já subiu praticamente todo mundo Hoje está tranquilo, está de boa Venda Nova Bem conhecida como a festa da polenta Festinha bem movimentada Uma colônia italiana Bem bacana o lugar Bem organizado As beiradas de pista Com gramado Bacana, perfeito Sempre bem aparadinho Arrumadinho A prefeitura daqui Cuida bastante Dessa cidade Venda Nova Ela fica na 262, né Que corta aqui O estado Saindo de Vitória Com sentido A Belo Horizonte Está bem cortada aqui Pelos meninos, né Você vai descer geralmente Por litoral Venda Nova Está pertinho do litoral, né Cerca aí de 100 km Isso já está dentro do Das praias ali As praias capixadas Perto de Guarapari Perto de Piuma Está no centro aqui, né Centro aqui Do sul Aqui Debaixo É, galera Estou começando a subir Aqui agora A Serra do Pinga-Fogo Que A serra bem conhecida Aqui Na região das montanhas Aqui, né O trânsito é bem intenso Aqui geralmente Nessa serra E aí O que é que acontece Muita imprudência Aqui Que como é uma faixa Contínua Por muitos metros, né Muita gente acaba Forçando uma ultrapassagem Aqui Muitos acidentes Acontecem nesse trecho aqui Por isso Que como tem um Um fluxo muito grande De carretas, né Carretas Ônibus Aí acaba Os carros pequenos Acabam ficando muito presos Atrás Aí tem uns carros Que tem Um pouquinho mais de potência O cara acha que Que é bonzão, né Acaba forçando Algumas ultrapassagens Onde acaba Felizmente Tendo alguma fatalidade A região é muito bonita Aqui Infelizmente Pelas imagens da câmera Você não consegue observar Como é bonito Em volta Tem um vale grande Aqui do nosso lado esquerdo Tem um vale muito grande Muito lindo aqui Essas águas Que ficam correndo Na pedra Isso aí é o tempo Todo Essa água correndo Você viu como é Que é uma região Bem fresquinha Bem bacana Hoje mais cedo Que quando eu estava Descendo aqui Por volta de Seis e pouco da manhã Tinha uma serração Bem Bem tranquila Aqui Nessa região aqui Na época do inverno Tem sempre Serração baixinha É uma região Bem fresquinha Essa região De venda nova Do imigrante Aqui na verdade Esse trecho Que já pertence A Conceição do Castelo É um vale muito grande E 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 um vale muito grande Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais ultrapassagem, baixa pontinha. Tchau. 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 Se ele não tiver parado aqui Ele deu sorte Ele deu sorte Deu sorte Ou os caras notaram a placa dele Alguma coisa assim Ah, mas ele deu sorte Olha isso Olha onde o cara teve que jogar o carro Para não bater no outro que estava fazendo a ultrapassagem Forçando a ultrapassagem É um local permitido Mas o carro estava vindo lá O cara jogou o carro para cima do outro Meu Deus, cara Eu vou te falar a verdade É muita vontade de sofrer esse dente Sinceramente Sinceramente É muito devinho para o dente, cara Meu Deus do céu Aí galera Chegamos em Batiba Saímos da terra da polenta E chegamos em Batiba E aproximadamente Uma hora de viagem Chegamos aqui Pegamos alguns mineirinhos apressadinhos, né Mineirinhos sempre apressadinhos aí Mas O dia só está começando Daqui a pouco A gente deve ir em Una Depois provavelmente eu vou Apequear Mas como o vídeo já está ficando longo, né Daqui a pouco eu vou tentar fazer os cortes aí Para ficar legal E Queria agradecer a você que ficou até aqui agora Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilhe com os amigos Para quem gosta aí de vídeo na estrada Vou estar sempre postando aqui no canal Alguns vídeos, alguns cortes Dá Para vocês Deixe nos comentários aí O que você achou O que você gostaria de ver mais na região das montanhas E aonde eu rodo A região das montanhas Capixabas E Deixa o seu like aí Mais uma vez Compartilhe com os amigos E Até o próximo vídeo Valeu Galera Obrigado